Tem mulher que não tá pra brincadeira não. Meu nome é Priscila Borges, eu tenho 26 anos. Sou de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Eu comecei a trabalhar com música eletrônica em 2002. Conheci alguns DJs que me convidaram pra gravar uma música do Fatboy Slim. E a música rolou bem legal na Europa, rolou na Austrália também. Próximo! Olá. Tudo bem? Tudo bom. Toda de amarelo, hein? Não é laranja? Oi? É amarelo. Amarelo. Que isso? Como é que você chama? Priscila. O que você preparou? Sou de verão. Na hora que você quiser. Tenho sede de som. Eu tenho fome de luz. Tenho a força, tenho o dom. Don't you know quem eu sou? Remember my name. Vem pro meu lado forever. Vem pra bem dentro de mim, vem. Vem, vem que eu vou longe, vou fundo. Vem que eu te faço feliz, vem. Vou te contar meus segredos. Você vai rir e chorar. Vou te mostrar o meu mundo. Vou te tirar pra dançar. Você veio cantor, colocou as expressões todas nos seus lugares, cantou a música expressivamente forte quando tinha que cantar e cantora suave também quando tinha que cantar. E pra deixar a bola quente pro lado de cá, o meu voto já é sim pra você ir pro teatro. Priscila. Sim. De todo mundo que chegou aqui cantando essa música e não foi pouca gente, você foi a pessoa que cantou melhor. Sem contar que você tem um timbre muito peculiar. Gostei, gostei. Priscila, mesmo as pessoas que a gente tem passado nem sempre chegam com a segurança que você chegou. Isso é que eu adorei assim em você. É evidente que você tá nervosa porque é impossível não tá nervosa numa situação dessa. Mas ainda assim você segurou geral a onda e mais do que ter segurado a onda, você tirou a onda. Foi maravilhosa a tua apresentação, foi bárbara a tua apresentação, foi impecável e irretocável. Eu amei a tua apresentação. É sim, te vejo no teatro bombando geral. Eu tiro a onda pra onda e não me tiraram. Maravilhoso, Priscila. Valeu, Priscila. Tchau, tchau. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.